João, eu vim para o Senhor me batizar. Eu não sou digno, Jesus. Por que as crianças não podem brincar? Por que as crianças não podem estudar? Por que as crianças não podem ir para a igreja? É quarentena, é quarentena! Eu vou falar com o menino Jesus! Eu não me despedi do meu pai! Com todos os homens, de todas as raças, de todas as crenças, de qualquer lugar, podem acontecer alegrias e tristezas também. Há flores e dores na vida do ser. E o bom da vida é viver, o amar, o amar, saber viver. E o bom da vida é viver, o amar, o amar, saber viver. E eu desejo seguir, essa força do bem. E amar as pessoas, como o pai ensinou. Quero fazer feliz, todo mundo feliz, homens, mulheres, crianças. E essa guerra de vírus mortal, tenha cura na fé, na esperança. Na certeza, que vem do céu, essa luz, que vem do céu, essa luz, que é a compaixão divina. Descartando a ganância, descartando a ganância banal, num canto pro amor, Deus, nos livre do mal. E eu desejo seguir, essa força do bem. E amar as pessoas, como o pai ensinou. Quero fazer feliz, todo mundo feliz. Homens, homens, mulheres, crianças, que essa guerra de vírus mortal, tenha cura na fé, na esperança. Na certeza, que vem do céu, essa luz, que é a compaixão divina. Descartando a ganância banal, num canto pro amor, Deus, nos livre do mal. Vai nós, quem está no céu, só de pecados, seja o nosso nome. Seja feita a nossa vontade, e venha, Senhor, do mal. Amém. Essa nuvem é passageira, com certeza. Mas se ainda não passou, pra alegria verdadeira. Só o amor, contra a guerra, só o amor. E o bom da vida é viver, o amar, o amar saber viver. E o bom da vida é viver, o amar, o amar saber viver. E o bom da vida é viver, o amar, o amar saber viver. E o bom da vida é viver, o amar, o amar saber viver. Lá, 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 Em nome de Deus que devemos amar, sobre todas as coisas. Amém, amém. Amém.